A pandemia de Covid-19 levou-nos a adotar novos hábitos. Afinal, o vírus pode estar à mesa, no carro ou no trabalho. Em refeições partilhadas com não-coabitantes, o risco de contágio é elevado. Retire a máscara apenas quando necessário e mantenha a distância física. E porque o vírus também anda à boleia, adota alguns cuidados ao viajar com pessoas que não vivem consigo. Utilize máscara e sempre que possível viaje no banco traseiro. Em tempos de pandemia, evite festas e convívios com muitas pessoas. Celebre a insegurança e assim protege quem o rodeia. E se estiver doente, claro, não vá atrabagar. Em caso de sintomas, ligue para a linha SNS 24 através do 808 24 24 24. Passo a palavra e seja um agente de comunicação de saúde pública. Mantenha-se informado através de fundos oficiais e consulte toda a informação de interesse local em tvedras.pt barra covid-19.